Meu nome é Willy Wonka Você sabe quem é Timothy Chalamet ou Willy Wonka, The Wonka Que está em cartaz aí em todos os cinemas do Brasil Quantos anos ele tem, quem é a sua namorada, sua nacionalidade, altura, sua mansão Isso mesmo meus amigos e minhas amigas Eu te conto isso tudo nesse vídeo de hoje Mas claro somente depois que eu comer aqui esse chocolate né pessoal Opa, não é isso não produção É claro que somente depois da vinheta, então não desgruda daí Prepare-se pra se surpreender Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no Telerúvia E no vídeo de hoje galera eu vou revelar pra vocês um total de 12 curiosidades 12 coisas que você não sabia de Timothy Chalamet Que interpreta o Wonka aí E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no Telerúvia Eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer Já vai descendo aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal Para receber muitíssimos vídeos aí de Wonka de forma geral E a gente começa aqui revelando pra vocês como o 12º fato a respeito dele É que ele se encontra com 27 aninhos de idade Haja vista que ele nasceu pessoal no dia 27 de dezembro de 1995 Ou seja, vai fazer aí 28 aninhos de idade nos próximos dias aí Um pouquinho depois do Natal O décimo primeiro fato é que ele é americano Haja vista que ele nasceu em Nova York nos Estados Unidos Entretanto, senhoras e senhores Como décima curiosidade agora É que o Timothy Chalamet Com esse nome aqui, que não é pouco É muito assim francês Sim senhoras e senhores Ele tem descendência francesa Haja vista que o seu pai é francês aí E a sua família paterna é de franceses Já a sua altura pessoal é 1,78m Um pouquinho maior que o apresentador desse vídeo Que tem somente 1,73m Haja paciente Além disso, senhoras e senhores O Timothy Chalamet não é filho único Ele tem uma irmã mais velha aí Que é na ocasião, conforme vocês podem ver A Pauline Chalamet Que mora em Paris, na França E é 3 aninhos aí mais velha do que ele A próxima curiosidade do Timothy agora pessoal É que atuar ajudou ele A ser uma pessoa menos tímida aí A ser uma pessoa mais segura aí No seu dia a dia de forma geral Abre aspas Me ajudou a aceitar isso Esse é o maior presente que você pode aprender atuando Você tem defeitos Todo mundo tem falhas E você pode passar a vida inteira seu de ano Por ter suas falhas Ou pode aceitá-las E tentar aproveitar ao máximo Como eu fiz Fecha aspas A próxima curiosidade do Timothy pessoal É que o seu sonho enquanto criança Era igual o meu sonho Era o sonho de ser jogador de futebol aí Que é a maioria também do sonho dos meninos Aqui no Brasil Abre aspas Meu sonho era se tornar um jogador de futebol Então o futebol era o que havia para fazer Mas eu não era bom o suficiente para isso Fecha aspas Honesto e na lata E aproveitando que a gente está falando de futebol A quinta curiosidade dele É que ele já foi treinador de futebol E isso aconteceu pessoal Aos seus 13 aninhos de idade Então a curiosidade que fica aqui para vocês É que o Timothy Chalamet Antes de atuar Antes de ser ator Foi treinador de futebol Isso mesmo Meus amigos e minhas amigas Será que alguém imaginava isso daqui? Ou alguém foi pego de surpresa Assim como eu Que jamais iria imaginar um troço desses Abre aspas Fui treinador em um acampamento de futebol na França Treinei crianças de 6 a 10 anos Quando tinha cerca de 13 anos Eu era bom nisso Mas o salário não era muito Infelizmente Fecha aspas Que pena né meus amigos e minhas amigas O quarto fato Babem aí De inveja marmanjos Por fim É que o Timothy Chalamet pessoal No momento Namora aí Com nada mais Nada menos Que com Achille Jenner É meus amigos e minhas amigas O nosso menino aqui Não tá nada mal aí De namorada É rapaz Garoto esperto Garoto esperto Garoto esperto E se o cara Tem uma bela Namorada O cara também Tem uma bela casa E a casa do Timothy Chalamet pessoal É essa mansão aí Que eu tô colocando Uma imagem na tela Pra vocês aí Uma casa Uma mansão Maravilhosa Senhoras e senhores Que fica localizada Em Los Angeles Nos Estados Unidos E ele comprou por nada mais E ele comprou por nada mais Nada menos Que por 56 milhões de reais E eu já quero ser ator aí O quanto antes Meus amigos e minhas amigas Tirou onda aí Timothy Chalamet por si O segundo fato Do Timothy Chalamet Senhoras e senhores É que ele Roubou aí Um dos casacos Do Wonka Para guardar aí De recordação Na sua mansão Sem que ninguém Acabasse Vendo aí Ou seja Pegou aí Emprestado Para sempre Emprestado Forever Abre aspas Tirei algo do figurino Mas acho que Ninguém sabe disso Bem Os figurinistas Que vão me matar Pois precisavam De todas Essas coisas de volta São cinco casacos Certo Fecha aspas Para fechar Aqui Na nossa primeira colocação A gente fecha Com o fato De que interpretar O Willy Wonka Foi um desejo Realizado aí Do Timothy Chalamet De infância Abre aspas Paul King Escreveu Um lindo roteiro Sobre um jovem Willy Wonka Que segue seus sonhos Se você tivesse me dito Quando eu tinha Doze anos Ou quando eu tinha Dez anos Assistindo a versão Do Johnny Depp De Willy Wonka Que eu estaria aqui Em Tóquio Promovendo este filme Como Willy Wonka Ao lado de Hug Grant Eu teria Dito que você Estava mentindo Então acho que Assim como no filme Siga seus sonhos Fecha aspas Siga seus sonhos Eu apoio também E agora somente Para você que ficou Até o final Desse vídeo Eu tenho um segredo Uma curiosidade Bônus Para te revelar E a curiosidade Bônus É que o carro Do Timothy Chalamet Se trata Nada mais Nada menos De que esse Carrão aí Se trata De um Lucid Air E a galera Pequena pausa Para você Recado especial Para você Que ainda não nos segue Lá no nosso canal Oficial no Whatsapp A gente está com o canal Oficial no Whatsapp Onde o link vai estar Aqui abaixo Na descrição E quando você Entrar nesse canal Do Whatsapp Pessoal Do Telehover Você vai ficar Por dentro Vai receber Todas as novidades Que a gente Publicar Tanto aqui No nosso canal Do Youtube Vídeos novos Teorias novas Como também Lá no nosso portal Que é o Telehover Ponto com Pessoal Então Faça parte O quanto antes Até porque Depender do Youtube Aí para enviar Para vocês Acaba não sendo Muito válido Haja vista Que você se inscreve Mas o Youbug Não te notifica Então corre lá E entra no nosso Grupo gratuito Do Whatsapp Fechou? E bom meus amigos E minhas amigas Essas foram um total De 12 curiosidades 12 coisas Reveladas para vocês No nosso vídeo de hoje A respeito de Timothy Chalamet Que interpreta O Wonka Aí nas telonas Dos cinemas Por si E se você gostou De conferir aí As curiosidades do ator Eu já vou te pedindo Para que não deixe De deixar o seu like E também para que não deixe De descer aqui embaixo E se inscrever No nosso canal Para receber Muitíssimos vídeos De Wonka De forma geral Fiquem todos Com Jesus Cristo Abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal